Olá, eu sou a Mafalda Elis Rocha, sou investigadora de Noliada e estou a terminar a minha tese de doutoramento em gestão na Faculdade de Economia da Universidade de Porto. A minha investigação está centrada no impacto das novas tecnologias, nomeadamente a realidade aumentada, no comportamento de consumidor no contexto de e-commerce. No decorrer deste projeto, foi desenvolvido um aplicativo que permite ter a tecnologia da realidade aumentada ao serviço do consumidor, melhorando a sua experiência de consumo. Com a aplicação, a Virtual Shoes, pretende-se que os consumidores possam experimentar virtualmente sapatos a partir de casa, ou de outro local qualquer que pretendam, simulando a experiência de compra de loja. Para poder experimentar estes sapatos virtuais, apenas precisamos ter a aplicação instalada no tablet, ter um espelho e ter um marcador fiducial, isto é, uma folha de papel com uma espécie de QR Code impresso. Com esta app, não só podemos experimentar os sapatos, como podemos escolher a sua cor, o seu tamanho, ou seja, customizá-los, ter uma visão de 360 graus dos sapatos, ver todos os ângulos possíveis e experimentá-lo com a roupa com que pretendemos utilizá-los. Podemos ainda partilhar esta experiência com algum amigo ou familiar. O potencial deste aplicativo, no âmbito do retalho móvel, é muito grande, pois ele traz benefícios, nomeadamente para os produtores de sapatos, permitindo uma optimização do processo produtivo, através de informações mais precisas sobre a customização dos sapatos e evitando desperdícios de produção ou acumulação de estoques, mas também traz benefícios para os retalhistas, através da criação de uma abordagem omnicanal, que vai aumentar o número de pontos de contacto com o consumidor, enquanto reforça a ligação entre a marca e o consumidor e desperta o interesse do consumidor final. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho